Olá pessoal bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje nós vamos falar pessoal sobre esse camaradinha aqui a agulha dupla muita gente tem perguntado pessoal ainda hoje sobre agulha dupla como é que se usa agulha do como é que se usa duas agulhas passagem do fio então nós vamos desvendar tudo isso nesse nesse vídeo pessoal eu tô usando a minha máquina tá que é uma eletrônica mas a a dinâmica é a mesma em todas as máquinas tá ok é então a agulha dupla um cabo com duas portas tá então encaixa da mesma forma que a agulha normal e não tem diferença existem dois modelos e existe alguns macetes tá pessoal para se usar essa agulha e é a passagem do fio é a mesma e os dois filmes passam pelo mesmo lugar só vai separar embaixo na ponta tá mas o macete principal está na caixa de bobina tá o ajuste o ajuste em cima no tensor e geralmente não tem que mexer não é necessário mas na caixa de bobina deve ser afrouxado ponto tá tá da caixa de bobina e para que o zig zag embaixo fique certinho não fique juntando o tecido eu vou mostrar o ajuste na minha máquina aqui é diferente a caixa de bobina mas vou deixar o link na descrição da caixa de bobina polo que é mais tradicional é como é ajustada a atenção na canela e nas de ferro também esquerda direita basicamente a mesma coisa tá bom então vamos lá pessoal tira-se a agulha normal e como toda máquina caixa de bobina flutuante tá pessoal essa aqui o caso bem na polo é flutuante também ou encaixe de frente né aquelas que você encaixa assim da frente frente para trás o encaixe tá de frente para você todas essas pode ser usado agulha dupla aquelas que que a e a bobina caixa de bobina fica de lado é você encaixa assim a da esquerda para direita aqui e mesmo que ela seja zigue-zague não dá para usar a agulha dupla a pessoal não dá não dá porque a máquina a o bloco embaixo trabalha assim junto com agulha tá então vai quebrar agulha então só dá para esse tipo de encaixe bobina que encaixa ela fica deitada e de frente então encaixamos normal todas elas que flutuantes e encaixa de frente lado chato do carro para trás e enfia-se da frente para trás vou pegar um outro fio aqui meu fio já tá passado eu vou passar um segundo fio aqui eu não vou me preocupar em mostrar em passar o fio tá porque já mostrei nas máquinas né cada máquina mostra a passagem do fio a mesma passagem de fio normal bom então tem os dois passados duas pontas embaixo vamos enfiar na agulha detalhe pessoal as máquinas que tem passador automático como essa aqui e não dá para usar e o passador tá você olhar ele vai passar no meio das duas agulhas a ele não tem ajuste e aí ele só enfia uma agulha no meio as agulhas estão de lado então não tem como usar ele muito bem então vamos passar o fio pessoal bom então como não dá para passar vamos ter que passar manual todos os dois lados detalhe pessoal essa agulha e tem números também tá como agulha normal agulha dupla a agulha também tem numeração sendo as mais comuns 11 e 14 11 para tecido fino e 14 uso geral bom então atentem também para esse detalhe e se você quer usar na malha a tá falhando ponto pode ser agulha grossa agulha 14 e tem que pôr uma agulha mais fina e estão falhando ponto e quando falha ponta agulha dupla a agulha pode ser algumas coisas pode ter colocado virada agulha lá do chato o cabo para frente atentem para isso lá do chato o cabo para trás e a agulha pode estar torta as duas ou somente uma pode estar torta e outra correta ou a máquina pode estar não regulada corretamente mas a princípio se a máquina faz o zigue-zague todo aberto normal ela vai estourar com agulha dupla não tem porque não costurar então se está no zigue-zague está funcionando na agulha dupla também vai um outro ponto caixa de bobina ou bobina na bobina pessoal se você for costurar tecido plano tá isso aqui é um tecido plano tá tricoline não estica pode usar fio normal embaixo mas se você for costurar malha ou tecido elástico você pode encher a bobina com fio de overlock tá o fio balum que é um fio próprio para malha não pode encher a bobina no tranquilamente normalmente com o fio de overlock tá para o ponto ficar mais elástico na malha ou no tecido elástico tá bom então passado o fio colocar a agulha passada no fio vamos testar lolos pessoal ela vai costurar normalmente tá e vai fazer as duas costuras normalmente aí embaixo como é que é ó tá vendo pessoal tá apertado a caixa de bobina tá regulada para costura normal na agulha dupla ela vai atender a fazer isso aqui vai fechar o ponto eu geralmente aconselho o pessoal ter duas caixas de bobina duas caixinhas que é a pretinha ou a de ferro duas dela uma isso para quem usa agulha dupla com mais frequência uma ajustada para tecido normal e a outra ajustada para agulha dupla para você não ficar mexendo na caixa de bobina solta aperta solta perto a ficar sempre apertando e de repente você não consegue ajustar novamente acaba danificando perdendo parafusinho então quem usa agulha dupla com mais frequência procure ter duas caixas de bobina já deixa pré-ajustada para não ter esse problema muito bem então o que que a gente tem que fazer essa é a costura de barras né barra de manga barra de camisa tá é a costura dupla é o detalhe não é costurar com agulha dupla não fica igual a galoneira tá pessoal galoneira e galoneira tá essa costura dupla quebra o galho imita a galoneira mas não fica igual tá embaixo é zigue-zague não é a trama da galoneira tá bom muito bem como é que é nas eletrônicas geralmente você tem aberturinha aqui né onde você acessa ali o parafusinho da caixa de bobina e aqui esse parafusinho você vai soltar bastante pode soltar bastante o ponto de baixo tem que ficar bem solto pessoal bem solto aí nós vamos testar novamente então primeira coisa é fazer um teste testar um detalhe para ver se está reguladinho e bonitinho e depois passar para a costura normal olhem aqui deixa eu tirar olha a diferença pessoal olha aqui o de baixo estava praticamente reto fica puxando de cima e o tecido franze ele junta ele faz isso ele tem que ficar assim embaixo ele tem que formar o zigue-zague embaixo esse é o ponto correto da agulha dupla aqui está certinho ainda dá para soltar mais se você sentir que ainda está franzindo um pouco aqui é um tecido mais firme mas no tecido mais mole mas no tecido mais mole ou no tecido elástico pode ser que dê uma franzida ainda então você vai soltar mais um pouquinho o parafuso até ele parar de franzir se ajusta só aqui em cima não precisa mexer nada tá pessoal está tudo aqui na caixa de bobina essa é a regulagem tá regulou ficou dessa forma o zigue-zague certinho embaixo está pronto a regulagem está pronta a regulagem é só costurar com a agulha dupla tranquilo pessoal não tem mistério recapitulando passagem de fio normal os dois fios embaixo em cada agulha lado chato do cabo para trás e afrouxa a caixa de bobina afrouxa a tensão na caixa de bobina para o de baixo ficar frouxo solto e fazer o zigue-zague embaixo e não o zigue-zague embaixo aqui e não fechar o ponto como fiz aqui tá bom então é isso aí pessoal assim que se usa a agulha dupla essa é a maneira correta regulagem toda na caixa de bobina e o seu trabalho vai ficar 100% tá bom então é isso aí pessoal mais uma ajuda aí mais um vídeo obrigado pela companhia de vocês até aqui pela confiança aí muita gente tem pedido opinião quando vai comprar a máquina como é que faz isso como é que faz aquilo e eu tenho podido ajudar fico muito feliz em ajudar tá em troca pessoal deixa o like aí compartilha o vídeo se inscreve no canal quem não se inscreveu ainda quem tá inscrito muito obrigado acompanha os vídeos aí sempre é bom aprender uma coisa ou outra nova aí nunca se sabe quando você vai precisar tá bem então muito obrigado pessoal esse é o vídeo e até o próximo